Sobre a cicatriz na cirurgia de otoplastia, que é a cirurgia para corrigir a posição da orelha, o corte é feito atrás da orelha, de forma que depois a cicatriz vai ficar escondida, ela não fica aparente. Então a orelha é colocada na posição mais pertinho, mais próxima da cabeça, e uma cicatriz fica imperceptível porque fica escondida atrás da orelha.